Eu, toda vez que tenho que ir pra aula Fiche, 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 meu uniforme não secou Infelizmente não vai dar pra ir pra aula Fiche, 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 tá chovendo pra garai Infelizmente não vai dar pra ir pra aula Fiche, 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 tá fazendo muito sol Infelizmente não vai dar pra ir pra aula Fiche, 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 tem que cortar minha unha Infelizmente não vai dar pra ir pra aula Filho na minha época você não sabe tudo que eu passava pra poder chegar na escola Você deveria agradecer porque nunca te faltou nada Mas você reclama de tudo Como meu pai diz que era quando ele ia para a aula Eu trabalhava mais de 10 horas por dia E nunca, nunca deixava de ir pra aula Mesmo sem almoço e passando muita fome Eu nunca, nunca deixava de ir pra aula Eu tinha que caminhar mais de 10 quilômetros E nunca, nunca deixava de ir pra aula Depois pegava um bote com um rio cheio de piranhas E nunca, nunca deixava de ir pra aula Essa nova geração nunca vai saber o que realmente passa dificuldade De geração Nutella